A escuridão reinará, a Lúcia... Eu esqueci de verificar as botas esta manhã, calcei elas... É pra mim... Por isso que está mal morrendo as rodelas... O tempo que eu tive o controle é funcionar do seu... Eu não sei como fugir... Você escolheu um barco e não gostar... Eu não sei quem fugir... Você escolheu o outro lado. Achei que eu já tinha experimentado todos os prazeres do mundo. Mas esse lugar, o ar, a altura vertiginosa... Tudo me empolga! Ou talvez seja você! Eu vou! Toma! Esse nome é meu! Você deveria esfregar uma planta nisso! 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 Ah! Ah! É para ele! Mata! Você me errou! Eu sou o você me errou! Você me errou! Você me errou! O ar frio das montanhas! Faz a gente se sentir vivo, não acha? Mas logo vai passar. Você não irá! É o seu fim! É o seu fim! Você tem golpes elegantes! Sua hora chegou! Estava no meio da sequência! Você! Que golpes bonitos! Ei! Vou te destruir! Fora de ir! Acertei você! O quê? Como isso aconteceu? Opa! Desculpe! Acabou pra você! Opa! 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 O que você morou? Como é isso? Você já morreu? O que você morreu? O que você morreu? Então... Amém. Hum, hum. Tchau. 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 Eu vim pela aventura pra testar minha força contra a natureza. Se quisesse dançar com uma elfa fracote iria até a floresta das trevas. Sentiu essa? �!" Ela só cortou fundo! Beleza. Hora de malar. Não vai. Não vai. Lá. OS Sim! A sorte, isso! Isso não importa! Não previu isso, hein? Agora você é morto! Agora você é morto! Você está morto! Você está morto! O que é isso? Não vai ser morto! Nem pensar! Grubb! Inclusive, não está morto! Não é nada! A Trope, o Melvinha! Estou morto! Saragost é bonito à sua maneira. Infinitos campos brancos de puro gelo e neve. Que belo lugar para sua cova. Informar em lâmpada, élfica. Mata o cara, gordela, primeiro! Mata! Gostam disso? Meus Urux vão destroçar! Pega! Bem, o Trux. Não vai me pegar de novo! Se não é um elfo que você enfrenta... Vem! Você já fez isso antes? Não! 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 Você vai morrer! Morra! Siga isso! Ela tá drenando ou enchendo? Não, o Trux! Te enganei! Não vai me enganar! Não vai me enganar! Não vai me enganar... Cansei de comer e beber, agora tenho prazer simples, desafiar meus limites na natureza e na hospitã, caçar peras e, ah sim, matar elfos. Vou entregar! Falei! É isso mesmo! Falei! 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 Falei-me! Vamos, Pedro! Não pode bloquear a arma e a foda! Morte! 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 Um inimigo dig! Viva o seu peixe, eu espalho! Coloque o seu peixe! Morra, Lab! Vamos, Lut... Morte! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.